Bora lá fazer um brigadeiro de chocolate branco pra gente rechear panetone Porque o que? É Natal e a gente vai fazer panetone Uma caixa de leite condensado Duas caixas de leite condensado Isso aqui vai dar pra bastante, tá, gente? Duas caixas de creme de leite Uma colher de margarina E leve pra... Agora você vai levar pra... Cozinha? Agora cozinha em fogo baixo, bora lá Liga em fogo baixo E mexa sem parar Se você usar somente leite condensado no seu brigadeiro E não usar creme de leite Ele vai ficar extremamente doce Então a proporção pro seu brigadeiro não ficar muito doce É pra uma caixa de leite condensado Você vai usar uma caixa de creme de leite Quando você ver que ele já começou a engrossar Jogue o chocolate branco Não jogue o chocolate branco Antes dele começar a engrossar Porque senão ele vai ficar amarelo ao invés de branco Deita, deixa até engrossar Esse ainda não é o ponto Esse é o ponto exato pra rechear panetone Bolo no pote Copo da felicidade Açaí Olha isso, gente!